o brinquedo daqueles que gostam de se aventurar olha só a montanha russa essa está parada teias de aranha olha só na imagem isso já prova que esse equipamento aqui tem um tempinho bom que não funciona saindo desse lado e vindo para o outro aqui andando aqui olha aí o castelo conversando com alguns funcionários aqui não está funcionando é devido à pandemia o mesmo acontece com esse espaço aqui bicho da seda entrada mais os brinquedos parados aí mais um dos que estão em manutenção bancos arborização olha só a situação aí do parque mutirama você quer fazer o piquenique para esse tipo de situação aqui tudo ok tudo liberado aqui o outro brinquedo que você vê aí na imagem está bem em funcionamento pirati e olha só e esse outro aqui de quem gosta muito de aventura vai lá em cima e desce de uma vez também está parado para a manutenção para manutenção olha só aí a imagem e de como ele está e olha só a gente mostrando o brinquedo para você e no detalhe olha o jeito aí e a imagem e conta não precisa falar muita coisa então esse brinquedo aí também não está funcionando esse aqui olha aí vamos andando é outro que também está parado olha aí nem água tem e aí e aí e aí e aí a situação o brinquedo parado lá em cima a informação que chegou para gente é que está pintando aí uma grande empresa para chegar aqui no parque mutirama e resolver todas as situações aqui nos próximos dias nos próximos meses para colocar tudo em funcionamento é o que a gente e toda a população do estado de goiás aguarda o vídeo não acabou aproveite aí se inscreva em nosso canal deixe o seu joinha ativa o sininho estamos também no instagram e facebook continue com a gente e aí 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 o pessoal descendo e já percebeu que está funcionando esse brinquedo aqui que é o aviãozinho o tobogã estaria parado e também devido a pandemia já aqui ao lado lembra disso aí que passava aí nesses cabos aqui ó o parque teriférico precisa de manutenção para voltar a funcionar agora chegando no parque dos dinossauros aqui sim está em funcionamento e a gente vai entrar e mostrar um pouco para você para você uma viagem pelo parque dos dinossauros olha só aí aí a criançada a criançada gosta olha aí no detalhe para você para você vamos lá do outro lado olha só a altura a altura desse aí ó olha só tem mais sinais do outro lado do outro lado e a gente mostra para você para você ali também e lá o último aqui também tem sinais de destruição por último por último no detalhe aí ó a roda gigante está funcionando normalmente se você aí do outro lado gostou do material compartilhe se inscreva aqui em nosso canal deixe seu joinha ative o sininho para você não perder as próximas publicações estamos também no instagram e facebook fique agora com mais imagens aqui do parque mutirama rodou do parque dos dinossauros para o trenzinho que passa bem ao lado do parque